A Gré Silva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gré Silva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama. Obtende-se assim um grelhado saudável isente de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. O 40º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau revelou, entre outras coisas, a necessidade de criar e implementar novos espaços de convivialidade no seio da grande comunidade portuguesa espalhada pelos cinco continentes. A Academia de Paris quis salientar a importância que deve ser dada aos jovens nesse processo estruturante. A nível dos jovens já se tinha falado, portanto, no último Congresso em Paris, o ano passado. Portanto, a tentativa de envolver mais jovens nas Academias e fazer com que haja um intercâmbio de jovens. A Academia de Paris apresentou uma moção que foi aceita e votada unanimidade, que foi a seguinte, ou seja, fazer com que cada Academia tenha alguns compadres ou comadas que possam receber alguns jovens, tipo uma semana, por exemplo, uma vez por ano, e que possa, por exemplo, vamos começar para o ano, receber alguns jovens, está previsto um por Academia, em Paris, do 31 de Março ao 7 de Abril, em casa de compadres e comadres de Paris, e depois, a partir daí, fazer o mesmo, fazer com que os jovens de Paris possam, por exemplo, ir à África ou então nas Américas. E isso, portanto, já está em andamento. Estive há alguns anos com o Presidente, passei depois a pasta há dois anos ao David Monteiro, fizemos um excelente Congresso em Paris. Entretanto, antes do Congresso, fomos criando músculo, fomos criando novos compadres. E este ano, com o António Fernandes, continuamos, portanto, a crescer. Acho que é importante falarmos sobre os Congressos, onde nós temos presentes no Brasil, e acho que estes Congressos são extremamente importantes para estreitar os laços de amizade entre as diferenças de Academias. E temos que seguir, temos que arranjar gente nova, porque verificamos que as idades dos compadres vão cada vez avançando, e uma das prioridades é realmente arranjar gente nova, Paris está de parabéns, porque apresentou uma proposta no Congresso, no sentido de haver um intercâmbio entre jovens, filhos de compadres de várias Academias, e acho que vai no bom sentido. Um encontro juvenil, como existe já o encontro mundial dos lusodescendentes, ou o encontro europeu, mas aí seriam os filhos dos compadres e das comadres, e portanto, já preparar e envolver esses jovens, para um dia mais tarde, esses jovens serem comadres, futuras comadres e compadres das Academias. Porque nós precisamos do sangue novo nas Academias, já fui falar neste Congresso, precisamos de juventude, porque simplesmente para dinamizar um pouco as Academias, e fazer com que continuemos a ter jantais mensais, ou quinzenais, e evitar que as Academias perdem velocidade, e deixam de se reunir, porque depois entram em período de tirosinhos, e já perdem o título de Academia. E seria bom, nós continuamos com esse número sempre aumentando, e não diminuindo. A juventude ainda não está muito integrada na Academia do Bacalhau. Sim, está muito pouco integrada, mas pouco a pouco se integrou na parte da Academia. Os compadres e comadres poderam ainda desfrutar de um jantar de gala no Clube dos Oficiais da Aeronáutica, que foi animado por um grupo regional e por uma orquestra que proporcionou momentos de boa disposição. Hoje é a noite de gala, vamos ver os compadres e as comadres dançarem, divertirem-se, depois de um dia um bocado penoso, porque foi o congresso em que tiveram tomado deliberações, penso que tiveram todos, que houve o consenso geral, mas agora vão-se libertar e vão-se contrair e vão dançar e vão brincar, e pronto, e amanhã é a despedida. O dia seguinte marcou a despedida com um bom churrasco à Brasileira no Clube Português do Recife. Ficou também decidido que Moçambique será o país que acolherá o 41º Congresso, com data marcada para 2012. Contas feitas, resta apenas uma dúvida. Afinal, qual é o tipo preferido de bacalhau dos compadres? Gosto do bacalhau de qualquer forma, é muito bom, e não somente comer bacalhau, é compartilhar com os amigos, conhecer muitos países, e gosto muito de viajar. Portanto, está presente em todos os congressos da academia? Não, é a primeira vez que venho. Realmente não sabia disso, eu ia comer o bacalhau, mas não sabia que havia um congresso, este ano me invitaram e vim. Bom, realmente a mim me gosto do bacalhau, gosto do bacalhau de qualquer forma, há o bacalhau a goma de saque, gosto bastante, ou seja, realmente há bastante bacalhau que metem no forno, que é um bacalhau com tipo pastel, e, bueno, é muito bom, ou seja, qualquer tipo de bacalhau é bom para a nossa academia. Como é que gosta mais de comer o bacalhau? Olha, eu acho que o Dom Carlos, mas não estava a ir para o bacalhau, pois não? Pronto, é só por curiosidade, por curiosidade. Olha, o nosso rei Dom Carlos, que era um homem extraordinariamente apreciador de bacalhau, se a senhora visitar o Palácio de Vila Viçosa e perguntar ao guia, ele mostra-lhe uma carta do Dom Carlos que dizia assim, só há três maneiras, porque havia já cem maneiras de cozinhar bacalhau, e ele dizia, o Dom Carlos, só há três maneiras de cozinhar o bacalhau. É cozido, assado ou estragado? Assadinho na brasa, é muito bom, por acaso gosto de um bocadinho de azeite por cima, por acaso é muito bom. Friartico, somos uma empresa especialista em frio industrial e comercial. Fazemos equipamentos para a indústria alimentar e trabalhos em inox prometida. Respondemos às suas necessidades de ventilação e ar-condicionado. Também fornecemos máquinas produtoras de gelo. Friartico, agora também em França. Friartico, agora também em França.